Sete horas e trinta e quatro minutos, a gente dá início agora a nossa segunda entrevista nessa sequência que começou ontem. O Bom Dia Nordeste continua hoje a série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Ceará e a nossa convidada definida por sorteio na presença de representantes de todas as candidaturas é Érica Amorim do PSD. Érica é formada em administração de empresas e mestranda em ciência política. Nas eleições de 2018, foi a mulher mais votada para o cargo de deputada estadual no Ceará. Em 2021, ela assumiu a terceira secretaria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a única mulher presente na composição. Esta série de entrevistas tem o objetivo de dar a você, nosso ouvinte e telespectador, mais informações sobre o perfil dos candidatos e sobre as propostas dos que querem ocupar uma das três vagas do Ceará no Senado. É uma contribuição do Sistema Verdes Mares para a democracia no Ceará e no Brasil. E ao meu lado, eles, William Santos, aqui com a gente, como ontem também, Inácio Aguiar também, nossos colunistas de política. Bem-vindos, meninos, de novo. Obrigada. Obrigado, Dani, pela acolhida mais uma vez. Bom dia a você, bom dia ao Inácio, bom dia à candidata Érica Amorim e a todo mundo que nos acompanha ao vivo na TV Diário e também na Verdinha. Bom dia, Dani, bom dia, William. Muito bem-vinda, candidata Érica Amorim. Um prazer, o Sistema Verdes Mares, estar recebendo você aqui conosco, viu? Muito bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Eu quero agradecer e já parabenizá-los pelo trabalho, mas o meu bom dia especial a todos vocês, Daniela, William e Inácio. Um prazer grande estar com vocês. William, na semana passada, eu fiz o registro aqui durante as entrevistas dos candidatos ao governador, que essa mesa aqui, que está composta por quatro pessoas, nós estávamos ali em igualdade de condições, porque estávamos eu e a Jéssica, o Elma, a Daniela e o candidato, todos os candidatos ao governo do Estado, que a gente entrevistou, são homens. Então, a gente estava em igualdade de condições. E hoje, novamente, a gente está aqui em igualdade de condições de gênero, desejando, evidentemente, boa sorte à candidata Érica Amorim nessa batalha, que envolve muito mais do que só a disputa pela vaga de senador, não é, William? Com certeza. E hoje com uma candidata, para a gente ouvir as ideias, as propostas da candidata Érica Amorim. Vamos começar. Candidata, a senhora teve uma atuação na Assembleia Legislativa e se esperava até que a senhora fosse concorrer à reeleição lá na Assembleia. Pouco antes do fim do prazo, das convenções, você anunciou que tinha desistido dessa missão de ser deputada e a senhora apontou alguns motivos, entre eles motivos pessoais, particulares, familiares. E depois veio o lançamento da sua candidatura ao Senado. Eu lhe pergunto, a senhora mudou de ideia? O que aconteceu nesse meio tempo aí? Olha, Inácio, primeiro dizer a todos que nos assistem, todos que nos ouvem, que vocês nos apresentaram aqui, mas eu sou mãe de três filhos, sou casada há 24 anos, quase 25 anos de casada, sou administradora, nós temos em Calcaia as nossas empresas. E a gente, eu e meu esposo, que foi ex-prefeito do município de Calcaia, Nalmi Amorim, nós de 2012 para cá, nós a cada dois anos participamos efetivamente de uma campanha política. O nosso grupo familiar e político estava ali trabalhando nesse sentimento. E ali eu me vi diante de um grande desafio, que seriam duas campanhas, campanha dele e campanha minha. E naquele momento foi uma decisão pessoal mesmo, diante desse contexto de duas campanhas políticas, entendendo também a expressão política de um mandato de deputado federal, que tem muito mais visibilidade, também consegue chegar com mais ajuda ao povo cearense. É um mandato que tem realmente mais expressão, a meu ver, não querendo desmerecer o mandato de deputado estadual. Mas naquele momento foi uma decisão pessoal. E eu me apeguei ao que mais me confortava, porque também não era fácil para mim desistir da reeleição. Eu sempre pautei nas minhas falas, na minha trajetória política, que me levou à Assembleia Legislativa, mas também no mandato, que lugar de mulher é na política, que nós devemos sim estar imbuídas dessa responsabilidade de estar atuantes, porque a gente tem a sensibilidade, a gente tem o olhar, a gente faz política todo dia. Então não foi fácil anunciar. E logo em seguida veio o convite. E aí reacendeu realmente essa pauta que sempre foi muito forte em mim, que foi da representatividade da mulher. E foi nesse momento que eu me vi desafiada a essa missão de realmente ser voz, de representar as mulheres do nosso Estado, e de ter essa condição de levar essa voz adiante. Candidata, sobre esse convite que a senhora mencionou, que eu queria falar, a senhora foi lançada candidata ao Senado nessa chapa, após a saída do PSDB, da aliança, em torno da chapa liderada ao governo pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, e também depois da desistência da enfermeira Ana Paula, vereadora, que também chegou a ser lançada candidata ao Senado pelo PDT. Como é que foi esse convite diante desse contexto que a senhora já trouxe? Foi algo de última hora, de surpresa? Como que foi esse diálogo até chegar ao lançamento do seu nome? Olha, a gente sabe que a candidatura do Amarilho estava sob júdice, toda essa questão que a gente pôde acompanhar, e diante dessa questão de julgamento, da neutralidade, foi feito o convite, acredito que foram avaliados vários nomes, mas nós temos uma trajetória em defesa da pauta da mulher, estou presidente do PSDB Mulher, fiz essa caminhada por vários municípios e regiões do nosso estado, então foi com um sentimento de muita honra e de um grande desafio, fui a mulher mais votada para a deputada estadual das mulheres na eleição de 2018, e eu entendo que foi olhando também para esse cenário de protagonismo da mulher, de espaço, que eu fui convidada, que eu fui chamada para integrar e para abraçar essa grande missão. Candidata, dentro ainda desse contexto, como é que a senhora vê essa indicação? É mais, principalmente por ter sido assim, então, em cima da hora do prazo, né? É mais uma... isso traz mais uma dificuldade para você se apresentar ou uma oportunidade? Como é que você está vislumbrando isso de rodar o estado numa candidatura que é para o parlamento, mas é uma candidatura majoritária, né? Diferente da outra que você tinha disputado, como é que você está vendo esse cenário aí, nesse início de trabalho de caminhada? Certamente desafiadora, né? Uma missão que nós temos que abraçar e que eu tenho abraçado em cada canto que eu tenho podido chegar, e cada pessoa que eu tenho podido levar a minha fala, me apresentar, né? E nesse sentimento mesmo de representar as mulheres, né? De ser voz, eu entendo, Inácio, que o contexto me desafia a um esforço muito maior, então, é por isso que é tão importante espaços como esse, né? Que nós temos hoje, através daqui, do Ponto Poder, desse programa, que chega a milhares de pessoas, a milhões de pessoas, né? De outros espaços de comunicação que dão a nós mulheres também esse espaço de a gente chegar e dizer hoje nós temos três senadores, mas nós podemos ter uma situação de busca por uma representatividade maior da mulher e por que não no Senado Federal também? É com esse sentimento, foi com esse sentimento que eu aceitei, foi com esse sentimento que eu vim trazer a minha trajetória, né? Como secretária de governo, como articuladora do selo Unicef, como a deputada estadual que foi mais votada no nosso Estado, que militou por muitas pautas importantes ali na Assembleia Legislativa, né? E que, com certeza, sabe desse grande desafio que é um cenário macro, um cenário que é nacional, mas que nós, certamente, estaremos lá dando o nosso melhor, com a nossa melhor disposição para trabalhar e para defender e colaborar com o Ceará. Candidata, em 2018, como a senhora mesma colocou, a senhora foi a deputada mais votada aqui no Ceará, com cerca de 86 mil votos, metade deles praticamente em calcaia, que é a principal base eleitoral do seu grupo político. O seu esposo, também do mesmo grupo, o ex-prefeito Naomi Amorim, ele foi derrotado na tentativa à reeleição em 2020 lá em calcaia. Como é que a senhora avalia esse cenário pós-2020 para essa eleição de 2022 para o seu grupo? Houve algum receio, por exemplo, de que as duas candidaturas, tendo em vista a derrota recente, afetasse o seu desempenho em eventual nova campanha como essa? Olha, eu entendo que nós temos serviço prestado à população, a população hoje está mais atenta, e essa é uma fala, sabe, William, que eu sempre fiz com as pessoas. Não votem apenas, acompanhem os mandatos, estejam, de fato, verificando se existe coerência com o que foi falado, com o que foi prometido, com as pautas de defesa. E acredito que a trajetória do Naomi no município de Calcaio foi uma trajetória coerente, recebeu o município com dificuldades e trabalhou para mudar a realidade, para trazer investimentos, para trazer melhorias tanto para a saúde, para a infraestrutura, e deixou o município estruturado com recursos e com muitas coisas acontecendo e com possibilidades ainda de acontecer. Da mesma forma, tanto quanto acompanhei ali como primeira-dama, secretária de governo, como no parlamento fiz essas defesas. Então, a gente sabe que o cenário hoje no município é um cenário onde nós somos oposição à atual gestão, que isso pode, para muitas pessoas, representar um cenário mais desfavorável, mas a gente sente o olhar, a gente sente o acreditar das pessoas quando a gente vai para a rua, a gratidão das pessoas e o desejo de que a gente continue sendo voz, de que a gente continue atuando. Então, eu acredito que as duas candidaturas estariam, eram mais fortalecidas, inclusive. O difícil era se dividir naquele momento para uma campanha que é estadual, 184 municípios para percorrer. Mas eu tenho muita confiança no povo de Calcaia, que reconhece o nosso trabalho e que a gente sente esse carinho e esse apoio, esse desejo de que a gente continue atuante na política em favor também deles. Candidata, a senhora está se propondo a ocupar um cargo que é uma das três cadeiras do Ceará no Senado. Todos os estados brasileiros possuem três cadeiras no Senado, ou seja, é a casa do Congresso Nacional onde há uma paridade, vamos dizer assim, o mesmo peso que tem o Ceará, por exemplo, tem o estado de São Paulo. E é lá nessa casa, que é chamada de Casa Revisora da República, que estão as principais decisões do país. Eu pergunto a você, se você foi eleita a senadora, quais serão as bandeiras que você vai carregar lá no Senado? Como é que você pretende representar o Ceará nessa missão que, me parece, dentro do Legislativo, ser a mais importante missão de todas aqui no Brasil? É a corte alta do Congresso Nacional. Certamente, Inácio, é de uma extrema responsabilidade. E é com esse sentimento de extremo compromisso e responsabilidade com as pautas que dizem respeito ao nosso estado, pautas que são prioritárias e devem ser. Ali na Assembleia, eu presidi a Comissão da Infância e Adolescência e pude me apropriar de pautas relativas ao combate à exploração, ao abuso à exploração infantil, às questões relacionadas à primeira infância, à necessidade de nós, de fato, universalizarmos o acesso. O que é isso? É dar direito a todas as crianças estarem na educação infantil, em uma creche, estarem no centro de educação, terem direito à alimentação, pelo menos as principais alimentações do dia. Ou seja, eu defendo que nós busquemos ali ser voz para ampliar investimentos para a educação, para que a gente possa garantir que no nosso estado seja universalizada a educação infantil e todas as crianças têm o direito à creche em tempo integral. Mas não só isso. A gente entende, e é plano de governo do Roberto Cláudio, que no nosso estado nós tenhamos educação de tempo integral também para o ensino fundamental. Ele, em Fortaleza, foi exemplo. Ele já foi um prefeito que trouxe essa realidade para o município de Fortaleza, onde não existia escola de tempo integral, e ele trouxe. Então, ele já mostrou esse entendimento e, certamente, dentro do plano de governo, está para expandir. E lá no Senado ele vai precisar de alguém que defenda essa pauta, mas que também colabore, não só na questão da legislação, mas também com a questão de recursos, envio de recursos para subsidiar esses programas aqui no nosso estado. Então, certamente, a educação será a prioridade. Essa busca por esses investimentos será uma defesa que faremos veementemente ali no Senado. Também para a saúde, para a segurança pública. A gente entende que o nosso estado, hoje, tem ainda uma situação dos principais serviços de saúde, os principais atendimentos centralizados. E a gente entende que Cabeto, hoje, faz parte desse plano de governo. É um homem muito preparado e foi quem trouxe essa proposta de descentralização. Mas como é que essa descentralização chega lá para as macro-regiões, para os municípios mais distantes da capital, com atendimento não só às famílias que sofrem a questão do câncer e que, cada dia, pode fazer toda a diferença. Que, para fazer um exame, por exemplo, um PET scan, não tem na rede de saúde no interior do estado e que precisam via capital. Então, nós precisamos ampliar também esses investimentos para essa rede de saúde e para que os projetos de Roberto Claudio de interiorizar, de expandir, de levar centros de referência mesmo no tratamento, na prevenção e tratamento do câncer, possam, de fato, ser concretizados. E também na questão da segurança pública, que é uma pauta muito sensível a todo o Brasil, mas, especialmente, nosso Ceará também sofre. Então, eu acredito que a gente precisa atuar ali em busca de fortalecer e de buscar essa cooperação conjunta com as forças nacionais, fortalecer a Polícia Federal para a sua atuação cada vez maior nas nossas fronteiras e também aqui no nosso estado, para, dessa forma, a gente ter uma cooperação conjunta e poder atuar nesse sentido de estabelecer também mudança e realidade de diferença nesse sentido da segurança pública. Dentre algumas pautas que a senhora citou como bandeiras para levar para o Senado, a senhora também mencionou a primeira infância, candidata. A senhora, aliás, representa a Assembleia no Pacto Nacional pela Primeira Infância, que é uma iniciativa do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Na sua avaliação, olhando de fora ainda, se estiver lá dentro, caso eleita senadora, como é que o Senado pode contribuir a mais nessa pauta da primeira infância? Certamente, a pauta da primeira infância é uma pauta que nos move. Desde a articulação do selo Unicef, lá no município de Calcai, que estava há oito anos sem o selo e que houve uma força-tarefa para a reconquista e, graças a Deus, nós reconquistamos o selo Unicef para o município de Calcai, um grande desafio. Nós temos esse entendimento que é na base, que se estrutura. Quando a gente fala em primeira infância, eu preciso dizer para as pessoas que nos ouvem que a gente está falando de crianças de 0 a 6 anos e que de 0 a 3 anos, os primeiros mil dias, que é a primeiríssima infância, é o período em que existe uma condição de aprendizado gigante e que não pode ser desperdiçada. que, quando essas crianças têm acesso a algum tipo de acompanhamento para essa fase tão importante do desenvolvimento infantil, essas crianças têm uma condição comprovadamente científica de melhor aprendizado escolar. Então, hoje, por um lado, a gente fica lutando com políticas públicas para resolver questões de distorção idade séria, que a professora, certamente que me ouve, sabe o que é isso, sabe dessa realidade de uma criança que chega no quinto ano e que não sabe ler e escrever a contento ou que não sabe interpretar um texto. Mas, se essa criança tiver esse acompanhamento desde a base, nessa primeira infância, ela certamente chegará na educação infantil, ali no primeiro e no segundo ano, sabendo ler e escrever. E aí a gente, dessa forma, também combate a evasão escolar que é tão gigante no quinto e nono ano, porque a gente estrutura essa criança para, de fato, melhorar o aprendizado. Então, a nossa voz lá será nesse sentido, de despertar o governo que estiver estabelecido, despertar as lideranças políticas, quem atua nos orçamentos, para juntar o MEC, FNDE, para a gente atuar e ampliar esses investimentos, para que a gente possa ter, de fato, e dar, de fato, acesso a todas essas crianças. Porque nós só teremos uma realidade diferente com relação à desigualdade social, com relação à oportunidade, com relação à redução de violências quando a gente der a oportunidade, desde a base dessas crianças, ter esse acompanhamento de qualidade. Quando a gente cuidar bem desses pequenos, aí, certamente, a gente vai ter a mudança, a virada de chave que aconteceu lá na Coreia do Sul, que sofreu problemáticas de pobreza, de desigualdade social no pós-guerra, tais quais nós vivemos hoje, pobreza e desigualdade social, mas que hoje é potência no mundo e é referência porque investiu na educação. Candidata, em cima dessa questão, realmente o ex-prefeito Roberto Claudio, quando foi prefeito aqui de Fortaleza, ele teve uma atuação muito forte nessa área, a primeira-dama Carol Bezerra teve um trabalho importante nisso, você demonstra ter conhecimento aí da causa. O projeto de governo do candidato Roberto Claudio, você já teve acesso a ele em relação a esse tema especificamente? Você vai participar aí dessas discussões? Estamos participando, pouco a pouco, e a cada momento que tem uma nova roda de conversa com profissionais, a gente está ali, o plano de governo, ele é um plano de governo participativo, ele está sendo construído, então nós temos, por exemplo, tivemos recentemente roda de conversa com profissionais da saúde, com profissionais da educação, teremos com profissionais da assistência social, dos direitos humanos, com várias, digamos assim, categorias e representações da nossa sociedade. Então, esse é um plano de governo que nós estamos acompanhando e que está sendo construído junto com a população, junto com as entidades e com a sociedade civil também. Candidata, a necessidade de reformas, entre elas uma reforma tributária, uma reforma política, é sempre tema de discursos entre candidatos, entre parlamentares que já estão no Congresso Nacional, ainda assim, entra a legislatura, sai a legislatura e são reformas que não avançam de fato, não andam, a população acompanha e não vê isso avançar. Por que a senhora acha que elas não avançam? E como avançar caso esteja no Senado? Olha, é excelente, William, a pergunta, porque eu acredito que é algo que, infelizmente, afasta as pessoas, sabe, do desejo de participação às vezes. É justamente isso. São pautas que são ou deveriam ser prioritárias também e que, ano após ano, vão sendo empurradas e deixadas para depois. A gente entende que vive um contexto pós-pandemia e ainda em pandemia que nos traz urgência com relação a algumas medidas. Nós tivemos muitos empresários que fecharam as portas. Eu sou administradora de empresas e uma coisa que eu aprendi é que a maior parte das nossas empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Elas levam até dois anos para começar a dar lucro e retorno do investimento para que ela pudesse ser fundada e gerada. Nós estamos vivendo aí números de desemprego, de fome, de miséria. Então, é tão importante a gente fortalecer essas micro e pequenas empresas que sofrem com as tributações altas e que precisam ter um olhar especial nesse momento que é justamente para que elas, sendo fortalecidas, gerem emprego, tragam realmente um fortalecimento da nossa economia. Mas a gente estará lá, sim, para defender essa reforma tributária que precisa acontecer. A gente precisa viver um momento novo nesse sentido e a população não aguenta porque sofre para além do empresário e também do servidor que tem uma tributação alta, mas a população vive a inflação no dia a dia que diminui o seu poder de compra, que o que antes se comprava com salário mínimo, hoje se compra bem menos. Então, tudo isso precisa, sim, ser pauta nossa, ser defesa nossa e nós estaremos lá para isso. Candidata, a gente teve aí muitas crises institucionais. Por exemplo, essa questão do combate à pandemia gerou uma grande crise entre o Congresso e o presidente Jair Bolsonaro. Caso a senhora seja eleita, como é que você pretende se posicionar nesse tipo de assunto que divide aí os interesses entre Congresso Nacional e Governo Federal? Como é que vai ser a sua atuação nesse sentido? Sempre, Inácio, eu buscarei o que, a meu entender, é a favor do povo, a favor da população. Então, eu compreendo que o cenário muitas vezes existe ali de partidos se articularem ou favoráveis, mas eu entendo que o nosso dever, o que nos leva à representação, o poder emana, é do povo. Então, é para eles que a gente deve, de fato. Então, o que tiver de acordo e que for para benefício da população, pois essa será a nossa linha de defesa e a nossa linha de atuação. Só para complementar, candidata, a gente tem hoje três senadores cearenses lá no Senado. O senador Cid Gomes, do PDT, o senador Eduardo Girão, do Podemos, e o senador Tasso Gereissati, do PSDB, que está terminando agora o mandato e não vai concorrer à reeleição. Os três, eles têm atuações bem diversas, um do outro. Qual é a avaliação que a senhora faz do trabalho da bancada cearense lá no Senado e o que a senhora pretende fazer de diferente se você for eleita pelo povo cearense? Eu entendo que os três senadores têm realmente pautas diversas de defesa, têm a atuação, eu tenho a honra de pleitear e assumir, digamos assim, a cadeira vaga de um grande homem cearense, de um grande homem que serviu e serve ao povo cearense, que é o senador Tasso Gereissati. Mas eu acredito que a minha principal missão vai ser, de fato, estabelecer ali a figura da mulher no lugar de poder, de decisão, da mulher que ocupa também espaços que antes e que predominantemente só foram ocupados por homens. Aqui no nosso estado nós tivemos Alacoque Bizerra, que em 89,90 substituiu, então, senador e que foi ali a primeira senadora, mas assumiu uma suplência. Depois nós tivemos Patrícia Saboia, que fez um mandato muito importante, uma grande mulher e, de lá para cá, nós não tivemos mais nenhuma senadora. Então, certamente, eu acho que a minha principal missão é mostrar que a mulher também é capaz, de que a mulher também pode e deve ocupar espaços de poder, que a mulher também pode e deve ser voz para todos. A gente vai agora para o intervalo, 8 horas em ponto. A gente volta já já para continuar. Até as 8 horas e 33 minutos, a gente continua conversando com a Erika Morim e no último minuto, até os 34 minutos, aí ela faz as considerações finais, está certo? Intervalo bem curtinho. Voltamos já. Bom dia, Nordeste. Daniela Delavor. Estamos de volta, 8 horas e 4 minutos. Vamos seguir com a candidata Erika Morim, do PSD, até as 7 horas e 34 minutos. A gente encerra aqui a entrevista às 7 horas e 33 minutos e o último minuto fica para ela fazer as considerações finais. Bora continuar? William Santos. Vamos lá, Dani. Candidata, antes do intervalo, a gente falava sobre como será a eventual atuação no Congresso, no Senado, caso a senhora seja eleita. Então, o PSD, o seu partido, ele foi, especialmente nos primeiros anos da gestão Bolsonaro, um partido fiel a pautas de interesse do governo nas votações no Congresso, na Câmara e no Senado. Os levantamentos nacionais de posicionamento dos parlamentares e das bancadas apontam isso. Mas o partido também veio se afastando do governo do ano passado para cá, principalmente, tendo em vista, inclusive, a aproximação da eleição. Como é que a senhora avalia esse comportamento num momento em que muito se fala do chamado centrão? O PSD, sendo um partido que está ali localizado no centro do espectro político, como que a senhora avalia esse comportamento? E mais, pergunto para a senhora, como é que a senhora pretende lidar com esses dilemas, muitas vezes, de posicionamento de bancadas nacionalmente, posicionamento de grupos políticos estaduais, estando lá no Senado? A gente entende que, claro, faz parte da representação que nos permite ocupar esses espaços que são os partidos. É através dessa conjuntura que nós fazemos a nossa trajetória política. A gente precisa, sim, claro, ter ali o alinhamento. Sempre existe a liderança referente a cada partido que estabelece, que nos sinaliza também com relação às principais pautas. Mas vai ser a possibilidade de a nossa sensibilidade, de o nosso conhecimento com relação à trajetória, a nossa vontade de atuar, de fazer fala também junto a essa bancada. E trazer para eles a sensibilidade da mulher, o compromisso da mulher referente às principais temáticas de atuação do nosso Estado. E é essa oportunidade que eu pleiteio. É esse o nosso desejo. É de, enquanto ali, parlamentar, mas também fazer a minha fala e defender o que eu penso, o que eu acredito, o que será e o que deve ser estabelecido como prioridade e o que é melhor para o nosso povo. Então, é dessa forma que eu quero conduzir, mas compreendo que o cenário e que essas composições referentes aos partidos nos levam também a estabelecer ali uma conduta de apoio em algumas pautas. Mas eu estarei lá para defender o que eu acredito e que eu entendo que é melhor para o povo cearense. Darei o meu melhor e farei o meu esforço para convencer a todos a que a gente siga nesse sentido. Candidata, em relação ainda à sua atuação lá no Congresso Nacional, a possível atuação da senhora, tem um tema que está muito central nesse debate eleitoral, embora, sinceramente, eu considere até que nem seja, talvez, tão apropriado, mas está muito no debate, que é a proximidade cada vez maior entre a religião e a atuação política, a atuação dos parlamentares. Sobre isso, eu pergunto à senhora, principalmente no grupo que se opõe ao grupo que a senhora integra, muitos parlamentares, por exemplo, têm isso como bandeira, como principal bandeira, essa questão da religião. Como é que você vê essa relação entre religião e política e como é que a senhora pretende se manifestar no Congresso Nacional em relação a esses temas tão sensíveis, tendo em vista que a pauta do Congresso acaba também um pouco, eu diria, trazendo elementos dessas relações, como, por exemplo, a pauta do aborto, por exemplo, que é uma coisa que se fala muito lá no Congresso Nacional. Como é que você vê essa questão da proximidade cada vez maior entre religião e política, como é que a senhora vai se manifestar lá no Congresso Nacional? Olha, Inácio, eu preciso também dizer para as pessoas que eu sou uma mulher cristã, viu? E eu entendo que o Estado é laico, mas nós somos indivíduos que temos, exatamente por esse Estado laico, o direito de professar nossa fé. Eu entendo que cada um de nós precisa e leva também consigo os princípios e valores que nos formam. Então, eu sou evangélica, mas entendo que é necessário o respeito a todas as religiões. Quando a gente vai para a legislação, quando a gente fala de lei, a gente fala de direito, de direito do cidadão. E o direito do cidadão independe do credo, da cor, da condição econômica, independe da orientação sexual, é direito. Nesse sentimento é que eu estarei ali estabelecendo. Então, assim, embora seja evangélica, levarei os meus princípios cristãos, certamente, que vão me nortear, que vão me orientar com relação a muitas causas e pautas, e eu não quero me desligar deles, desses princípios que me formam, que formam o meu caráter, mas eu entendo que estarei e deverei atuar para todos, entendendo os princípios fundamentais e individuais que devem ser respeitados. Candidata, voltando um pouco para a sua atuação parlamentar na Assembleia, durante o seu mandato foi aprovada uma lei de autoria da senhora que instituiu o dia estadual da conscientização e de combate às fake news no Ceará. É um outro tema bastante importante que vem sendo tocado, inclusive, pela Justiça Eleitoral nesse contexto de campanha. O que motivou a criação dessa data e como é que a senhora avalia a atuação da classe política cearense em relação ao enfrentamento desse problema? Olha, é importante demais porque as fake news são, de fato, um desserviço à população. Especialmente agora, William, na pandemia nós vimos e sofremos com a disseminação de informações falsas, por exemplo, colocando em xeque, colocando em dúvida as questões relativas à vacinação, por exemplo, e que levaram as pessoas a terem medo de se vacinar. Sendo que a vacina é algo que comprovadamente científica, tem comprovação científica e que hoje nos trouxe um cenário de erradicação de várias doenças e que todas essas situações de fake news, por exemplo, nos trouxeram, inclusive, questões de saúde pública, de doenças que haviam sido erradicadas e que voltaram ao cenário e que voltaram, infelizmente, a fazer parte e assustar os indicadores de saúde e a preocupar a todos nós. Então, naquele momento em que fizemos a propositura da lei de combate e conscientização com relação às fake news, era, de fato, no entendimento de que a gente já vive um cenário hoje em que a população, a juventude está ali conectada. Às vezes, as pessoas não têm o cuidado de receber as informações e de buscar a fonte, de buscar o conhecimento e a gente precisa também atuar no sentido de dar às pessoas essa consciência digital. Nós somos cidadãos também dentro das redes sociais. Nós também somos cidadãos ali no WhatsApp. Quando a gente recebe uma notícia, é uma responsabilidade a gente só repassar essa notícia se a gente tiver certeza de que ela é verdadeira. Então, é nesse sentimento de ampliar essa consciência das pessoas, ampliar o entendimento das pessoas, quais são os meios que elas podem dispor de buscar se informar, de buscar a veracidade daquelas informações e despertar nelas essa consciência com relação a hoje esse mundo digital e de tanta rapidez que tudo se dissemina em segundos para que a gente possa compreender que é um dever de todos nós também. Nunca é demais lembrar, Dani, que esse tema é um tema muito caro para nós aqui no Sistema Verdes Mares, para nós da imprensa de maneira geral, porque o nosso mistério é buscar informação e repassar as informações da maneira correta, da maneira adequada, dentro do contexto, explicando para que as pessoas possam entender cada vez mais como é que é esse jogo da política e também nas outras áreas. Então, Dani, eu acho que essa é uma oportunidade também para a gente reforçar o nosso trabalho, o nosso compromisso do Sistema Verdes Mares, não só na política, mas em todas as áreas da sociedade da informação com qualidade, não é, William? É verdade. Em todas as áreas a gente até tem um cuidado, porque muita gente às vezes pergunta, mas por que vocês não deram isso ainda? Porque a gente está vendo, apurando tudo, para quando a gente noticiar, a gente ter certeza. Confirmando, ouvindo todos os lados, para que a gente possa dar as informações com a maior precisão possível. É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade e é o nosso compromisso com você que está nos acompanhando aqui e acompanha toda a nossa programação. E é por isso que a gente faz também, desde a semana passada, essa série de conversas, para que as pessoas em casa possam ter essa hora para analisar, para ouvir com calma. Conhecer os candidatos, saber quais são as propostas. Candidato, vamos dar sequência. Eu queria falar de um tema que você já tocou muito aqui, que é essa questão das bancadas femininas. No parlamento, infelizmente, as bancadas femininas têm sido muito diminutas. Aqui no Ceará, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, das cinco deputadas, apenas uma vai tentar reeleição. A senhora ocupa uma cadeira lá na Assembleia hoje. Diante dessa pauta que você diz, que tem esse desafio de levar esse toque feminino para o Senado, como é que a senhora acha que é possível expandir essa participação feminina? O que é que a senhora sentiu na pele lá na hora de ser candidata? O que é que a senhora acha que pode ser feito para que o Brasil possa expandir essa participação feminina na política? Inácio, graças a Deus, nessas eleições, nós temos visto o melhor número de candidatas concorrendo. Então, foi um número que foi ampliado, embora a representação feminina na política, a representação da mulher na política, ainda seja tão desigual, seja tão pequena. Nós compomos entre 10%, 12% a 15%, não mais que 20% das cadeiras, nas assembleias, no Congresso. No Senado, nós não temos, por exemplo. Mas também, ali na Assembleia Legislativa, quem nos ouve, quem está acompanhando, quem nos assiste, nós temos 46 deputados estaduais, apenas 5 mulheres. Isso que o Inácio está falando, que apenas uma hoje está concorrendo à reeleição. Mas nós temos hoje, aí pleiteando, um número muito positivo de mulheres. ainda pequeno, mas eu entendo que é justamente essa atuação da mulher na política. Eu faço essa caminhada, essa trajetória, e até como presidente do PSD Mulher, de trazer às mulheres esse sentimento de maior participação. Porque eu sempre digo, a mulher faz política todo dia. Quando ela vai para o mercantil e ela pesquisa preço, quando ela diz o que está bom e o que está ruim, o que subiu e o que não subiu, ela acompanha esse cenário, ela reclama, ela sabe onde dói, quando está funcionando o posto de saúde, o serviço a contento, quando não está, se a escola do filho está funcionando a contento, a merenda escolar, o contexto do bairro, se está estruturado para o menino ter um segundo, um contraturno, praticar um esporte. Enfim, ela sente na pele. E é por isso que é tão importante que as mulheres participem ativamente, que elas acompanhem mandatos, de que elas falem o que está bom, o que está ruim, e onde e como pode melhorar. E elas sabem porque dói na pele delas. Então, é por isso que a gente entende que é necessário mulher na política para despertar nas mulheres esse desejo, essa consciência de maior participação. Mas é uma responsabilidade nossa também. Enquanto representantes, estabelecer um bom trabalho, com compromisso. E eu tenho certeza que ali na Casa Legislativa, embora no primeiro mandato, eu dei o meu melhor. Eu busquei atuar na Comissão da Infância, busquei trazer pautas que dizem respeito a toda a nossa sociedade, até pautas que são nacionais, mas que nos preocupam, relacionadas às doenças raras, as mães atípicas, relacionadas à pessoa com deficiência. Então, a gente precisa ter esse olhar sensível e buscar atuar de forma a realmente incentivar e inspirar outras mulheres à participação. Candidata, a gente segue nesse tópico, mas agora trazendo também para a questão das composições políticas, das composições eleitorais. Houve um rompimento no projeto político do qual a senhora faz parte. PT e PDT romperam, estão em lados opostos nessa eleição. Entre ex-aliados, portanto, agora ex-aliados, o tom é de apontar de um lado que teria havido traição na postura de Camilo em relação aos acordos, ao que vinha sendo colocado. De outro lado, há quem aponte, inclusive, machismo na postura do PDT em não escolher a governadora Isolda como candidata à reeleição. Eu gostaria de ouvi-la como parlamentar, como mulher, que tem essa atuação voltada à participação feminina na política. Como é que a senhora vê essa decisão de a governadora não disputar a reeleição nesse sentido? Olha, foi algo que realmente chamou a atenção de todos. Não era o esperado dentro do cenário, mas a gente entende que houveram situações também que talvez desfavoreceram realmente esse apoio com relação ao nome da candidatura da nossa governadora Isolda. As composições para os possíveis pré-candidatos ocorreram ainda no segundo semestre do ano passado, no primeiro semestre, já os principais nomes foram colocados, começaram a percorrer o Ceará e tudo. Confesso que, enquanto parlamentar, eu não tinha o sentimento de que era um desejo da governadora anteriormente, até quando ela assumiu. As falas dela, às vezes, pontuavam de que ela exerceria e concluiria com honra o mandato até o final, se dedicaria a esse mandato até o final do ano. Então, assim, a minha leitura não era de que ela estava desejosa de fato dessa reeleição. Mas os demais candidatos, a gente via a movimentação muito grande nesse sentido. Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores começou, já agora, mais próximo das prévias e tudo, da convenção, estabelecer esse entendimento e esse, digamos assim, esforço pelo nome da governadora. Eu entendo que é um processo democrático. É um processo que diz respeito ao partido PDT e que foi feito e foi estabelecido ali da forma como deve ser, através da convenção, através realmente dos votos, dos componentes. E dessa forma, a maioria definiu e decidiu pelo nome, amparados por pesquisa também, pelo sentimento do grupo com relação ao nome do ex-prefeito e, se Deus quiser, o nosso próximo governador, Roberto Claudio. Então, eu não compreendo, eu não analiso que se tratou de uma questão de violência de gênero, entendeu? Ou de machismo. Eu entendo que foi um processo democrático que foi estabelecido, também ouvindo as bases nas mais diversas regiões do nosso Estado e ali com o partido votando e decidindo. Candidata, vamos para o intervalo? porque são 8 horas e 21 minutos e a gente volta para os nossos últimos minutos aqui conversando com ela. Já, já. Bom dia, Nordeste! Daniela de Lavor Voltamos agora, 8 horas e 25 minutos. Temos mais 8 minutinhos para a gente finalizar esse bate-papo, né? Bora lá, Inácio Aguiar? Vamos lá. Candidata, a gente está num assunto palpitante, que é a questão aí do rompimento da aliança governista. E a senhora falou sobre o processo de escolha do candidato que acabou no candidato Roberto Claudio, que é o candidato que a senhora apoia. Entretanto, o seu partido, o PSD, ele era parte desse bloco político que governa o Estado do Ceará atualmente, que tem a governadora Isola da Sela à frente do governo do Estado. Dentro disso, eu lhe pergunto, apesar desse rompimento do clima tenso que se formou na pré-campanha e agora também na campanha eleitoral, a senhora considera que é possível essas forças se reaglutinarem num provável segundo turno para o governo do Estado? Como é que você vê a reaproximação dessas forças políticas aqui no Estado? Olha, Inácio, eu entendo que o nosso dever é sempre ter um sentimento com relação à nossa população, a melhor forma de representá-los e também ao sentimento de responsabilidade com o nosso Estado. Quando a gente fala de uma campanha para governo do Estado, quando a gente fala, a gente está falando de mais de nove milhões de cearenses, a gente está falando de 184 municípios que têm condições bem complexas, diversas, as regiões e tudo isso deve nos fortalecer no sentimento de no momento em que for necessário unir forças por esse povo, pelo bem que a gente entende e pelo melhor que a gente acredita que vai ser estabelecido para essa população, a gente deve se despedir de qualquer vaidade, de qualquer questão de diferença que possa ter ocorrido, mas a gente deve se imbuir da responsabilidade com relação ao nosso Estado e com relação ao povo cearense. Candidata, estamos nos aproximando já do finzinho da entrevista, voltando a uma eventual atuação no Congresso, caso a senhora seja eleita para o Senado, a gente acompanhou nos últimos anos vários conflitos, crises institucionais entre os poderes e o Congresso de forma geral ele entrou de fato em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro em algumas situações. Como é que a senhora avalia isso e qual que a senhora acha que deve ser de fato a postura de uma casa como o Senado nessa relação com o Executivo? A gente entende que o povo é soberano e deve ser e deve nos pautar. Deve sempre, eu acredito assim, eu costumo dizer que eu não sou muito afeita aos radicalismos e que a gente sofre muito a polarização porque ela, ao invés de dar espaço de escuta, de construção, de conciliação, de consenso e de alinhamento para o bem da população, ela muitas vezes faz os políticos e os representantes perderem tempo discutindo, debatendo, brigando entre si, querendo um ser melhor do que o outro, um mostrar que o outro está errado e ele está certo e nisso o tempo passa e os problemas sociais não são resolvidos, isso é lamentável e eu entendo que a gente deve estabelecer ali o nosso olhar, a nossa fala no sentimento de unir as pessoas, unir os poderes para legislar, para atuar para o bem da nossa população. Nós temos problemas diversos e que são urgentíssimos, que não dá tempo de a gente ficar brigando, então deve haver o sentimento, pode existir disputas políticas, pode existir diferenças em relação a muitos pensamentos, ideologias, mas ao chegar lá nós temos um dever, resolver problemas sociais, atuar com relação à nossa população e ao que precisa chegar e acontecer e é dessa forma que a gente quer conduzir, alinhando e buscando esse sentimento conjunto de que o dever agora é esquecer diferença, é pensar no povo e resolver os problemas da nossa população. Eu acho que dá tempo para mais uma pergunta se a resposta for curtida. Inclusive, aí você vai, eu já vou fazer essa pergunta no sentido de ser a última e você já vai poder emendar com as suas considerações finais. Essa disputa, candidato para o Senado, é uma disputa para poucos, de fato, é uma disputa majoritária que ganha aquele candidato que tiver mais votos entre os candidatos ao Senado. Essa sua candidatura, ela foi, como a gente já abordou aqui durante a entrevista, colocada já no fim do prazo das convenções e tudo mais. Eu pergunto, o que é que diferencia essa sua candidatura das demais e o que é que você pretende, de fato, fazer de diferente lá no Senado que você possa compartilhar com os nossos ouvintes agora? Eu quero, Inácio, agradecer a oportunidade, agradecer a você que nos escuta, que nos assiste também. Eu quero dizer que eu quero ser a senadora que vai mostrar que, sim, as mulheres têm compromisso e que elas podem fazer diferença na política. Também na questão de leis, legislando, mas também buscando viabilizar para o nosso Estado investimentos para as áreas que devem ser prioritárias. Eu entendo e quero representar a mãe que é uma mãe atípica e que sabe que falta ainda acesso para tratamento. Eu quero representar a dona de casa que, muitas vezes, quer estudar e trabalhar, mas que não tem aonde deixar o seu filho. Eu quero representar a mulher que sofre a violência doméstica e que, muitas vezes, não vê na rede de proteção o amparo que ela precisa para, de fato, se sentir segura a denunciar e a buscar ali um novo ciclo de vida. Eu quero atuar também para os profissionais, quero atuar para vários segmentos, para as pessoas com doenças raras, para as pessoas com deficiência. Eu quero levar a sensibilidade, mas, acima de tudo, o compromisso da mulher que, quando ela se coloca para fazer alguma coisa, ela faz com responsabilidade, com compromisso e com muito amor. E, dessa forma, é que a gente precisa fazer a política de verdade com compromisso e responsabilidade. É dessa forma que eu quero chegar lá e atuar pelo nosso povo. Temos mais dois minutos. Temos mais dois minutos. Se você quiser aproveitar para conversar com os eleitores. Ah, sim. Eu não observei ali que é até 34. 34. Então, eu quero pedir também a todos que nos conheçam. Conheçam quem é Érica Amorim, essa mãe, essa mulher que, certamente, tem uma história já de algumas defesas e que sabe que lá no Congresso Nacional, no Senado, nós poderemos ampliar essas defesas. Essa construção vai ser feita com você também. A partir do momento em que você me der a oportunidade e que eu puder lhe ouvir, que eu puder lhe representar. Vai ser assim em que nós vamos fazer o nosso mandato. Conversando também com as pessoas, estimulando essa participação social que eu defendo e que é tão importante que a população não somente vote, mas que a população vote e acompanhe os mandatos. a partir do momento que nós tivermos cidadãos e cidadãs que acompanhem os mandatos daqueles representantes em quem eles votaram, certamente, nós teremos uma postura política diferente, de muito maior compromisso com você, que é quem nos dá a oportunidade de representação. Então, eu peço que nos acompanhe, nos acompanhe nas redes sociais, quem já conheceu o nosso trabalho e já for favorável a ele, pois que replique, que ajude a disseminar aí essa mulher que quer representar o nosso Ceará ali no Senado Federal. 8 horas e 33 minutos, faltando aí 20 segundinhos para fechar o tempo dela, mas deu para passar o recado, né? Espero que sim, Daniela, obrigada. A gente que agradece, obrigada, hein, meninos? Muito obrigado, Dani, obrigado, candidata Tere Camorim, foi uma grata surpresa ter você aqui conosco. Obrigada. Boa sorte aí na caminhada. William, muito obrigado pela parceria de sempre, estamos juntos. Eu que agradeço, Inácio, estamos juntos, obrigado, Dani, candidata Tere Camorim, muito importante para quem nos acompanha nesse momento de entrevista. Com certeza, inclusive, teus ouvintes agradecendo justamente essa iniciativa do Sistema Verdes Mares de fazer com que as pessoas possam conhecer os candidatos. Agora, 8 horas e 34 minutos, assim a gente encerra essa hora fechada com a candidata Tere Camorim do PSD. Amanhã, a gente vai conversar com a Camila Cardoso do Avante, a gente te convida, sete e meia da manhã começa a nossa conversa com ela. com a Camila Cardoso.